E fala aí galera, aqui eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje vamos reagir ao vídeo Peguei nos peitos da minha amiga Duran Responde 2 Do canal Besteirando, beleza? Então bora lá, deixa eu me ajeitar aqui na câmera Porque aqui tudo improvisado Eu quase meti a cara na câmera Então bora lá, gol! E aí camara de beijo? Sim, sim, eu vou até gravar no cenário antigo E o vídeo de hoje é Duran Responde 2 Então vamos lá pras perguntas Ingrid Laiane Qual música não sai dessa cabeça no momento? Sei lá véi, é... deixa eu ver Tava indo pro rolê Escorreguei em uma sunga Bati a cabeça e me lembrei Que eu não tinha limpado a bunda Então eu me levantei E tava todo fedido Foi quando eu percebi Que eu tava de vestido Ué É... não sei Daís tem Como você se sentir Vendo seu canal crescendo? Cara, sério mesmo Ver que o canal tá crescendo Tipo um número muito rápido Eu fico absurdamente feliz E é muito bacana ver que você tá ganhando seu reconhecimento Cuidado de mim Porque desde criança eu já era o capeta Essa menina que eu já tinha meio que intimidade comigo Ficava me beijando que não sei o que E eu ficava lá todo iludido Desde pequeno já era iludido Até que um dia eu namorava essa menina eu veio aqui em casa Aí eu tava me cuidando lá e tal Quando eu olho pro lado os dois tá se beijando E o que é que eu fiz? Eu fui lá no cara e dei uma mordida no cara Uma mordida véi Sério, ficou roxo o braço do cara Tá tirando viado Tanta menina aí no mundo Vai pegar logo a minha Ahn No salto lima Morrer afogado ou queimado Beijo do polar na sua boca Doido, só de pensar nisso Que eu vou ter que morrer ou afogado ou queimado Já começa que me dá uma agonia Porque ou você queimado Vai ter aquela dor do fogo Meu Deus do céu Ou eu vou morrer afogado Que no caso eu vou ficar sufocado Sei lá, eu acho que eu preferiria morrer Ah, queimado, vai lá Se você tivesse a oportunidade de viver em um filme para sempre Qual seria? Brasileiro Fora um creme de chocolate José Matheus, corta limpeza Você desenvolveu em uma situação de constrangimento Como exemplo, pegar nos peitos daquela sua amiga Que você não sabia que estava acompanhada do seu namorado Eu vou contar essa história pra vocês Pra você entender o que ele estava falando O José, ele é um amigo meu, tá ligado? Aí ele começou a namorar com uma amiga minha Aí eu estava no parque Eu avistei eles lá Avistei eles no grau Aí eu fui falar com a minha amiga, tá ligado? E sem querer Eu juro que foi sem querer Eu peguei nos peitos da minha amiga E eu não sabia que ela estava namorando com ele Aí acabou que eu apanhei Camilo meio Você já roubou figurinha na escola? Engraçado que ela não colocou o ponto de interrogação Então ela está meio que afirmando que eu roubei figurinha na escola Mas eu roubei mesmo O que eu mais fazia na escola era roubar figurinha? Só que teve um dia que me pegaram no ar Ô, o que diabo tá fazendo com essa figurinha aí? O que é, doido? Eu deixei? Eu não vou te dar nenhuma figurinha, não Eu só tô olhando, só Não tô fazendo nada Não, 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 não vou te dar nenhuma figurinha Você não vai me dar, não? Então tá Você não vai me dar, então É grande nada Os maluco ia no banheiro, você ia roubar, Vassuri Minha série preferida no momento, com certeza, é Street Fig Se você não assistiu essa série Sai daí da caverna que você tá E vá assistir essa série, que essa série é a melhor De todas Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo Deixe seu like aí embaixo, não sai daqui Sem deixar seu like, porque o YouTube tá muito Bugado, então seu like me ajuda a meio Que divulgar o vídeo, compartilha esse vídeo Aqui na sua rede social, por favor Se você compartilhar esse vídeo e me marcar Eu vou tá lá curtindo, comentando e tal Vou tá adicionando, se eu não adicionei Ainda, e talvez se você não é inscrito Se inscreva clicando aí embaixo no botãozinho Vermelho, que está escrito Inscreva-se E também não esquece de ativar o sininho Pra você não perder os próximos vídeos E agora eu vou mandar um salve pra galera Que compartilhou o meu último vídeo Beijo aí pra Stephanie Lopes Pra Gabriela Silva Pra Luma Castro Pra Karine Melo E pra Lani Queiroz Então é isso, até semana que vem Então é isso Então galera Esse daqui foi o react Do vídeo Peguei nos pés da minha amiga Durã Responde Do canal Besteirizando Eu curti O moleque leva jeito Pra fazer vlog Cara, eu gostei bastante Das edições E da parte que ele tava falando assim Não cara, eu sou normal Eu sou normal Aquela parte ali ficou muito foda Bom galera Esse aqui foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aí seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Vai tá aparecendo aí na tela Aqui e também na descrição E só deixa eu mostrar pra vocês No final aqui O meu tripé, né Porque eu nunca Acho que eu nunca mostrei Em vídeo pra vocês Primeiro, eu gravo com o meu celular E o áudio do headset Agora eu vou mostrar pra vocês O tripé que eu uso aqui No computador Pra mim gravar os vídeos Isso Isso é meu tripé Né, parece um Que esnarguile Mas é só um tripé Com papel higiênico Livro e copos Até a próxima Tchau